Música 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 Vamo nessa Música Inicio da rodada Vem comigo Puta merda Puta merda Foi mal watch Música Puxou já Fica 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 Tem outro aqui Ta puxado 2 Eu já vim aqui Pode recuar Recua recua Deixa que a gente pegue Nossa Caramba Carreta Vivo contigo Eu tava mirando lá Tava matando de lá Vai comigo 2, 3 Carretel e outro Tem um carretel e outro lá dentro Marcar, você já fez isso aí Porra, ninguém me ajudando Que lixo Vai sim Vai sim Mata Mata Calma agora Calma agora Calma agora Calma agora Bota a cara lá Esquerda Yoke Aqui Entendei jogar lá na bomba Calma 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 Bota a cara lá Boa Miou ele Só a direita Só a direita É a direita, ó! Boa! Eu vi aí! Ó, direita, direita, hein? Isso que vem aqui, cara! Pico, vai botar a cara aí! people, tem outro drone hai foi sobe aqui people, ajudeu ai perai, perai que tem um aqui sobe aqui ah, tem dois mil mira nessa porta ai ah, você puxou, eu acho tem dois mil aqui, dois mil ah, tô na vez vai lá, vai lá, vai lá fica tu, fica tu sobe, sobe, ó pô, ele morreu . . . . Fica aí, Stron, vai subir, vai subir, vai subir. Tela, tela aí. Acho que ele subiu a escada, vai subir ainda. Aí, Stron, aí, Stron, para de ficar trocando de arma, velho. Porra, ruxou aí já. Batou? Não, tá lá. Stron, tá trocando com ele? Tá trocando, tá trocando com ele, não dá. Ele caiu. Aí, dois, Stron, dois, Stron, dois, Stron, lá do... Ai, dois, tá... Calma, calma, ia, calma. Vai lá, vai lá, vai lá, ia. Vai lá pelo Red Ball, ia. Aí, vem aqui. Posso acertar? Aí. Tá caramba, ia. Se ele plantar, Ian, se ele plantar, ruxa que nem louco. Aí, tá aí, tá aí, Ian, tá aí, pré-fari, pré-fari, Ian. Pre-fari. Boa. Vai aí. Nossa. Pega ele aí. Boa. Tá aí, só. Tá bonito. Pô. Eu tô só, hein, só, tô. Tá menos a marcação do Stron. O Pipo tá dentro, Ian. E olha o buracão. Ó, ruxou aqui, ó. Ruxou aqui, ruxou tudo aqui. Dois, dois. Fica tu, fica tu, Stron. Só com a caminha aí. Ah, que merda. Tá tudo aqui. Vai ruxar aí, ó. White, corta, White. O buraco, velho. Tá lá no carretê, um ruxo lá no solado na parede, né? Linda. Tá lá no carretê. Ali, ó, ali, ó. Você me viu? Tem uma ensina, viu? Bela, então. Mira lá. Mira lá. Aí, 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 aí. Aí, o outro, coxa, coxa, coxa aí, agora. Bela, Stron. Boa, White. Olha essa marcação aqui, eu mando, hein? O cara vai subir lá, eu pego aqui. Fracão na troca. Quem? Ó, ó. Se eu pegar um aqui na B, eu vou ficar segurando o espaço. Daí, vocês vêm na B, tá ligado, seus mané? Tá ligado. Ah, não. Bugando, gritando, gritando, gritando os gotinhos. Espera aí. Tem aí, people? Na Tita, não tem. Boa, Gat. Tô indo com o Gat aqui, ó. Tem Tita, sim, ó. Tô meio Tito, tomeado. Vou, vou, vou tentar bugar. Tô meado já, eu. Figo, vem, 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 vem. Sobe aqui, sobe aqui, Tita. Tem Tito, tem Tito. Sobe, 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 sobe. Tem Tito no esgoto. Tem esgoto. Vai, vai, vai. Vai, filho da puta. Gostei, Gat. Ah, Gat, Gat, Gat. Matou? Batei, porra. Fica me mandando mensagem. Tem dois na... Vai, vai, vai. Gostei, B, tem dois na... Tão dois na... Vai, people. Gota, não tem. Tente aí. Sai, vou jogar nade no sol. Ah, meou a nade, cara. Ele entrou, ele entrou. Vai, em cima, em cima, em cima. Em cima, em cima. Ou é white. Vai virar respawn esse, white. Pode mirar respawn. Ou costa. Mira costa, mira costa. Mira as costas. Mira as costas. Aí, ó. Falei, falei. Corte, tipo. Vem, vem buracão. Tá trocando com white. Ó, perdeu tudo. Meou, meou. Valeu. Acho que o cara era a vez, né? Vou dar um single no mané do esgoto. Então, tem ruxado aí ou não? Ruxou esgoto. Não. Ah, não? Corta, porra. Carrinho, ruxou. Porra, ninguém cuidando minha... Puta merda. Carrinho, carrinho. Mira, mira carrinho aí, ó. Mira carrinho. Pegou outro, 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 outro. Outro tetinho, white. Outro tetinho. Outro tetinho. Outro tetinho aí, ó. E esgoto. Outro tetinho. Vou correr por respalto, ó. Ruxou lá. Ruxado lá. Mata, people. Um, dois, 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 dois. Dois, um, ruxou. White, mira a porta aí, white. White tá mirando porta, people. White tá mirando porta, people. Ó, tem dois esgoto. Tem dois, tem dois, ó. Puxou outro, pá. Tem baixo. Que Hs? Tem baixo, tem baixo, tem baixo. Embaixo ali, ó. Não, na esquerda, abaixo. Ali, ó. Esquerda, abaixo. Esquerda, aí. Aí. E tem outro direito. Tem dois direitos. Entrou um e outro carrinho. Um carrinho e outra eletricidade. Eu vou pegar um carrinho. Eletricidade. Vou pegar um. Calma, 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 Ian. Vem te play comigo no carrinho. Ó, Ian, ó, ó. Ó, white. Mira, vai, vai, white. Vai, white. Vai, white. Vai, white. Vai, white. Vai, team play com pivo, white. Calma, calma, calma. Eu falo, ele tá encostado. Ele tá encostado de direita. Encostado de direita. Passou ele de direita. Em cima do carrinho agora. Vai. Puta merda, cara. Vai, vai. Vai. Cara, os caras não sabem que dá team play, não, cara. Um vai por cima, outro vai por baixo e pá. Até que der. Eu tô chamando, né? Eu tô falando de white, cara. Ele tá lá, Brenton. Boa. Boa, ficou. Matou, Costa. Corre, corre. Dá o plant. Dá o plant. Dá o plant. Dá o plant. Dá o plant e fica atrás dessas máquinas amarelas ali pra ver se alguém acha tudo. Fica a vaca. Não, não é melhor. Não, em cima é muito ruim. Não, na primeira não. Fica na segunda, né, mané? Se o cara me der o respawn, ele te mata. Mira o respawn, então. Ali já tem um, já tem um ali. Fica aí, fica aí. Mira pra frente, se ele te viu, corre. Se ele te viu, corre. Mira, corte, mira, corte. Já tá vindo, mira, corte, já tá vindo. Defuso. Ah, mal, mal. Pontinho defuso. Fica com a faca, fico. Fica com a faca na mão. Já que nós já estamos ganhando. Fica com a faca na mão. Eu ganhava isso aí. Ficava com a faca na mão, o cara ia lá pro defuso. Ia lá, pegava o cara na faca e corria. Ia lá pra fora, ia vir até e ia pegar o G3 com um HM. O desgoto tá sempre rushando. Pippo, de novo pé. Peguei o do esgoto. Já tô no esgoto. Agora não deu certo. Agora foi. Pippo, aí você saiu. Pegou um, tem mais um. Tá ali, ó. VEI. Porra, dá o rush. Quando eu ver que ele tá recarregando... Vem. Eita lá que alguém mitela. Ah, não tá aí. Tô plantando. A bomba foi plantada. Tá vindo pelo esgoto. Aí ele vem aqui junto com você, quer ver? Aí, uai. Tá comigo. Tô louco. Parou, eu. Foda, ciflê. Equipe Alpha venceu. Zé. Zé. Zé.